Moradores do bairro de Maosha queixam-se de falta de condições básicas para a sobrevivência. Eles dizem que, em alguns casos, são obrigados a deixar seus filhos em casas de ex-vizinhos na cidade de Maputo, para poderem frequentar a escola. Quando nos tiraram da Malanga, disseram-nos que teríamos aqui uma escola, um hospital, tal como tínhamos lá. Quando cá chegamos, o que nos prometeram, só os terrenos são bons. Mas em termos de condições para viver, não vemos nada de plausível. A escola termina na quinta classe, nossos filhos ficam na cidade. É complicado ter de deixar seu filho em casa de um vizinho. Aqui, a escola dista cerca de dois quilômetros da zona residencial. E o posto de saúde, a quatro. A água fornecida pela Maputo Sul é imprópria para o consumo. Os moradores têm de pagar mil meticais para obter 500 litros de água potável. O abastecimento de água não é regular. Hoje só encheram dois tanques e não sobrou nada para outros tanques. Principalmente a falta de água. E a água, por exemplo, que consumimos, que trouxeram antes ontem, não é própria para o consumo. Para podermos construir, tivemos que alugar carros para trazerem água. Está a ver mesmo agora. Aqui na minha casa nem água de beber não temos. Estão ali os tambores, não tem água para beber. Está ali o tanque, não tem água para a gente poder o quê? Para podermos cartar. Não há transporte direto para a cidade de Maputo. Os moradores gastam 34 meticais por viagem. Quem quiser economizar deve procurar 4 quilômetros até a estação de Tenga para tomar o comboio, que passa uma vez por dia. Por este motivo, muitos deixaram seus empregos. Onde vamos conseguir esse dinheiro? Por isso nossos maridos ficam em casa, já não trabalham. Nossos filhos que faziam pequenos trabalhos na cidade já não vão. O que pode incentivar a criminalidade. Porque não fazem nada. Não há emprego aqui. Inclusive meu marido agora não está a trabalhar. Está em casa, parado. Para comprar comida, os moradores devem deslocar-se a Machanchane, na Matola, gastando em média 80 meticais para ir e voltar. Vivem aqui cerca de 400 famílias vindas da Malanga, reassentadas no âmbito do projeto da Maputo Sul. Amém.